Se você tá começando a investir agora, nesse vídeo eu vou revelar pra você 5 investimentos que você pode começar com apenas 100 reais. É, isso mesmo, apenas 100 reais por mês, você já pode começar a fazer esses 5 investimentos que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Então segura a mão aí, não sai, fica até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa aqui pra mim nos comentários qual o valor que você já investe mensalmente ou o valor que você pretende investir por mês. 50 reais, 100 reais, mil reais, 10 mil reais, não sei, deixa aqui pra mim nos comentários, quero te conhecer, eu quero saber quanto que você investe todos os meses. Mas vamos lá, cara, existem alguns mitos sobre investimentos que a gente precisa quebrar, a gente precisa jogar pro ralo esses mitos. Quais são esses mitos? Vamos lá, ó. Primeiro mito, preciso de muito conhecimento. Gente, o conhecimento sobre investimentos a gente adquire na jornada. Você não precisa assentar e ler 50 livros, ver cursos, ver aulas pra você conseguir já fazer os melhores investimentos. Não, você conquista esses investimentos na jornada, no processo. Porque melhor do que você só ter um conhecimento é você colocar esse conhecimento em prática. E não tem nada melhor do que você fazer, né, colocar a prática e o conhecimento pra andar lado a lado, pra andar junto. E aí tem um mito, né, eu escuto muitas pessoas falando isso quando eu converso, familiares, amigos, conhecidos, sobre investimentos, que a pessoa, ah, mas precisa estudar muito, precisa de muito conhecimento, eu já sou velho pra isso. Muitas pessoas respondem assim, né, não precisa, você vai aprendendo no caminho. Conhecimento, ele é fundamental, ele é importante, mas você vai aprendendo no caminho. O mais importante no mundo dos investimentos é você começar. Então comece, faça o primeiro investimento que você já vai aprender muita coisa aí nesse processo. O segundo grande mito que existe nos investimentos é o quê? Você precisa ter muito tempo. Esse mito, ele acontece muito por conta das instituições, né, desse mercado dos investimentos que existem aí, os bancos, as corretoras, agente autônomo, consultores, os próprios influenciadores. Tem muitos influenciadores aí de finanças também que faz com que as pessoas pensem que precisa ter muito tempo pra você investir. Cara, e não precisa, os investimentos, principalmente os mais conservadores, você investe lá uma vez por mês, gasta cinco minutos do seu tempo e acabou, não precisa ficar olhando, não precisa ficar monitorando pra alterar, pra mudar, não precisa, tá certo? Não precisa gastar muito tempo pra você investir. Poucos minutos do seu mês, você já consegue investir e já consegue fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, tá? Então o primeiro ponto, você precisa começar, né? Então comece, faça os seus primeiros investimentos e continua vivendo a sua vida normalmente, não precisa se desgastar, não precisa ficar acompanhando muitos investimentos, as coisas irão acontecer naturalmente, tá certo? Não precisa de muito tempo. E aí tem o terceiro grande mito enorme, né, que é o precisa de muito dinheiro. E é justamente o tema central desse vídeo, né? Com apenas R$100, não, mas eu não tenho R$100, R$50, R$30, você já pode começar a fazer os seus investimentos. É isso mesmo, apenas R$30, R$100 por mês, R$50 por mês, pouco dinheiro, você já faz os seus primeiros investimentos. E existe na cabeça das pessoas, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu converso com muitas pessoas aqui na Tria de Finance, aqui na consultoria, muitas pessoas nos procuram, e as pessoas falam, ah, mas precisa de muito dinheiro? Precisa de mil, dez mil, cinco mil, vinte mil? Não precisa, tá? Por exemplo, agora eu vou mostrar pra você cinco investimentos que você pode começar com R$100. Pode ser que você tenha só R$50, e você pode começar com R$50. Então, você não precisa ter muito dinheiro pra você começar. E se de alguma maneira, esses três mitos que a gente acabou de quebrar, todos eles aqui, já agregou um conhecimento pra você, já trouxe alguma coisa importante, né, um pensamento reflexivo, se inscreve no canal, cara, pra você acompanhar mais conteúdos como esse, porque a gente posta vídeo aqui todos os dias. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha, e não esquece de deixar aqui nos comentários o quanto que você já investe ou pretende investir todos os meses. Bora ver aí quais são esses cinco investimentos pra você começar com R$100. Então, em primeiro lugar, estão as contas remuneradas. O que que são as contas remuneradas? Cara, o famoso Nubank, PicPay, Mercado Pago, você pode deixar a grana simplesmente lá na conta remunerada e automaticamente aquela conta já está rendendo 100% do CDI. No caso do Nubank e do PicPay, existe uma regra básica ali que você tem que ficar pelo menos 30 dias. Então, você fica 30 dias, no 31º dia, você já recebe a rentabilidade desse mês, todo que você ficou, e aí já começa a render normalmente todos os dias. No Mercado Pago, não tem essa regra. Colocou a grana, já está rendendo, você já no primeiro dia vai ver ali a diferença. As contas remuneradas, elas são excelentes pra quem está começando. Por quê? Porque te dá a liberdade de tirar a grana se você precisar. Normalmente, quem começa a investir é aquela pessoa que está colocando a grana ali, mas ainda não tem uma boa reserva de emergência, ainda não está estruturado, sabe? Então, pode precisar daquela grana a qualquer momento. E nas contas remuneradas, você pode simplesmente fazer um Pix, mandar pra uma conta de um banco que você tem, sacar num 24 horas. Então, você pode movimentar a grana a qualquer momento. Isso é excelente. Primeiro, o investimento aí pra você começar com 100 reais, as contas remuneradas, as que eu sugiro é Nubank, PicPay e Mercado Pago, que são as maiores instituições, mais famosas e tudo mais, todo mundo conhece essas três instituições que eu recomendo pra você começar a ir a partir de 100 reais. Na realidade, essas contas, você pode começar até com menos de 100 reais, né? A gente colocou aqui um valor de 100 reais de corte, mas se você tiver 50, já vai estar rendendo da mesma forma, beleza? Segundo investimento que você pode começar a partir de 100 reais, é ele, sim, o famoso Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto, Danilo? Tesouro Direto é um programa do Governo Federal que permite que pessoas físicas, assim como eu, como você, como teu tio, tua tia, tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, qualquer pessoa física, possa comprar títulos da dívida do Governo. Então, o Governo Federal tem dívida e não é pouca, é muita dívida. Então, você pode investir no Governo, emprestar a grana pro Governo. Veja só, se você pagar muito imposto, eu pago muito imposto. Então, acho que você também paga, né? A gente paga muito imposto aqui no Brasil. Então, agora, vamos ganhar dinheiro do Governo? Vamos emprestar dinheiro pro Governo? E vamos ganhar dinheiro do Governo através do Tesouro Direto. E dentro desse programa, hoje, existem quatro títulos disponíveis. Tesouro Selic, tem Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Renda+. E você pode começar com apenas 30 reais, 100 reais, você pode já fazer os seus primeiros investimentos. Olha só, eu coloquei aqui na tela do meu computador pra você ver como que funciona. Eu tô dentro do site do Tesouro Direto, tá? Tesourodireto.com.br. E aqui dentro da tela do computador, tem os títulos disponíveis. Você vem aqui no menu, preços e taxas, você vai ver aqui os títulos disponíveis pra investimento. Olha só, Tesouro Selic, 135 reais. Tesouro Selic, 134 reais. Só que tem aqui, ó, Prefixado, 38, 34, 31, que é o investimento mínimo, né? 40, 30, 40, 37, 44, 44. Você pode começar com 36, 40. Então você pode começar com apenas 40 reais, 30 reais, 100 reais. Você já faz os seus primeiros investimentos nos títulos do Tesouro Direto. Pra quem tá começando, a minha sugestão é o Tesouro Selic, que é um pouco mais de 100 reais, 134 reais. Mas talvez também o Tesouro Prefixado faça total sentido pra você. Aí você precisa ver se faz ou não sentido, tá certo? Só que aí o segundo investimento pra quem tem apenas 100 reais é o Tesouro Direto. Ele é considerado o investimento mais conservador e que tem o menor risco de todos. Por quê? Porque você tá emprestando dinheiro pro governo, cara. O governo, ele pode simplesmente ligar a impressora, imprimir mais dinheiro pra poder te pagar. Não estou falando aqui das consequências que isso traria pra economia. Mas o governo, ele não vai te dar um calote, principalmente em se tratando de uma dívida que é inreal, onde ele é dono da impressora ali. Ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro pra pagar ali os seus credores, tá certo? Bora aí pro próximo investimento. Em terceiro lugar, ficaram aí os títulos de renda fixa. CDB, LCI, LCA, renda fixa privada, né? Porque o Tesouro Direto também é renda fixa. Mas o que é renda fixa privada, Nilo? É quando você empresta dinheiro para bancos. E aí existe o CDB, LCI e LCA. Aqui eu vou sugerir um pra você, que é o CDB do Banco Inter, que você pode começar com apenas 1 real lá. Então, 100 reais, óbvio que você pode começar. E aí rende em torno de 92% do CDI, depois 100% do CDI. Mas tem também o CDB do Banco Sofisa, por exemplo, que rende 110% do CDI. Você pode começar com apenas 1 real. Então, você pode investir também 100 reais. Tem o CDB do PagBank, que pode render até 140%. Você também pode começar com apenas 1 real. Tem o CDB do próprio Nubank também. Você pode investir, rende 100% do CDI, você pode começar com 1 real. Essa é uma maneira de você investir nos bancos, nas instituições financeiras. CDB, LCI e LCA, você já pode começar com apenas 100 reais. O CDB é o que você vai encontrar mais aí, com a partir de 100 reais, você já pode começar a investir, tá certo? Em quarto lugar está ele aí, né? Um que é o queridinho de muitos investidores, e que gera uma renda mensal, e você pode começar a partir de 100 reais também. Pode começar até com menos. E são os fundos imobiliários. Caros, o que é o fundo imobiliário? Eles são negociados na Bolsa de Valores, e eles compram imóveis. Tem imóveis, e eles alugam esses imóveis. Quando eles ganham esses aluguéis, por lei, eles devem distribuir 95% desses aluguéis para os cotistas, para quem investiu nesses fundos. No caso eu, no caso você, 95% desses aluguéis devem ser distribuídos. Então você ganha todos os meses o aluguel ali dos fundos imobiliários, e você pode começar a partir de 100 reais. Alguns fundos imobiliários, MXRF11, XPML11, que é um fundo de shopping, HSML11, é um outro fundo muito bom. Aqui no canal tem muitos vídeos de fundos de shopping, eu vou deixar aqui alguns nos cards. Clica e assiste para você aprender mais sobre os fundos imobiliários. Tenho certeza que vai ser uma ótima alternativa de investimento aí para você. Em último lugar, estão as ações, que todo mundo tem medo, as temidas ações. Poxa, mas dá para perder dinheiro? Pode perder, pode não perder dinheiro. Gente, você pode comprar apenas uma ação. Por exemplo, imagina você comprar uma ação do Banco Itaú, duas ações do Banco Itaú, três ações do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da WEG, da Gerdau, de empresas gigantescas. Só que as ações são investimentos para longo prazo, porque as empresas demoram para dar resultados. Então a empresa sempre é feita para longo prazo. Então as ações já é para quem está em um nível mais avançado, mas você pode sim começar com apenas 100 reais. Não tem dúvidas, apenas 100 reais você pode começar a investir em ações. Eu vou botar aqui na tela, por exemplo, algumas ações que estão com valores aí de 20 reais, de 30 reais, de 40 reais, e você já pode, inclusive, começar a investir hoje mesmo. Então, recapitulando tudo o que eu ensinei para você aqui agora nesse vídeo, para você investir apenas 100 reais. Pontas remuneradas. Nubank, PicPay, Mercado Pago, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, pode começar a partir de 30 reais. Então 100 reais, é óbvio que pode começar. Renda Fixa Privada, CDB de grandes instituições e também do Banco Sofisa, PagBank, próprio Nubank, você já pode começar a investir lá a partir de 1 real e já ganhar 110% do CDI, 140% do CDI, 100% do CDI. No Inter, você pode ganhar 90% do CDI se você gosta do Banco Inter. Então, tem diversas oportunidades aí. Fundos imobiliários para você começar a ganhar renda mensal. Então, todos os meses você recebe os aluguéis ali na sua conta. E em quarto lugar, as ações, ações de grandes empresas que estão negociadas aí bem abaixo de 100 reais, você já pode começar a comprar uma, duas, três, todos os meses. No longo prazo, vai ter um patrimônio incrível, vai ganhar dividendos, você vai poder rentabilizar muito bem aí o seu patrimônio, beleza? Agora, se você está começando agora, Danilo, eu estou começando exatamente agora, cara, eu quero começar com 100 reais, só que eu estou começando agora. Você precisa fazer o quê? Você precisa montar uma boa reserva de emergência, não tem como fugir. Você precisa ter, em primeiro lugar, uma reserva de emergência porque a emergência ela chega que ela chega sem avisar, não avisa como vai ser, se vai ser impactante, se vai mudar a nossa vida, só sei que emergências acontecem sempre. E para você construir uma boa reserva de emergência, eu já gravei um vídeo aqui no canal, então para esse vídeo não ficar muito longo, eu já gravei aqui o vídeo no canal, eu vou deixar esse vídeo aqui. Clica nele para você ver como constrói, quanto tem que ter, onde investir, como organizar a reserva de emergência para você não passar um sufoco, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê num próximo, me segue no Instagram, arroba eu, o Danilo Silva. Um grande abraço, a gente se vê no próximo, tchau, tchau.